Bom, acho que já podemos começar. Primeiro de tudo, prazer, né? Sei que não tô vendo vocês aí diretamente, mas meu nome é Mariana França Favê. Eu sou uma caloura aqui em Indiana University e vai ser uma honra contar um pouquinho da minha experiência com vocês e dividir como está sendo estudar aqui em Iowa Bloomington. E eu gosto de começar sempre falando que eu espero receber todos vocês aqui no Bloomington. E se vocês tiverem qualquer pergunta durante o painel, vocês podem mandar na função Q&A aqui domingo, que no final eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E se por acaso você estiver assistindo a gravação desse vídeo, não assiste me mandar mensagem, e-mail, que eu vou responder a pergunta de vocês o mais rápido que vocês conseguirem. Mas vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer pra vocês, né? Welcome to the Ruger Nation, que quer dizer bem-vindos à nação Ruger. Se vocês devem estar se perguntando o que Ruger quer dizer, pode deixar que eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Mas eu gosto sempre de dar essas boas-vindas à Indiana University. Não sei se vocês estão aplicando, se vocês já foram aprovados, mas por enquanto tem sido uma experiência incrível. E eu tenho certeza que a Indiana University está fornecendo também tudo o que eu buscava numa educação nos Estados Unidos. E eu espero que faça representar o mesmo pra vocês. Antes de mais nada, eu queria contar um pouquinho sobre mim. Como eu disse, meu nome é Mariana Frensa Pavã, eu sou de São Paulo, Brasil. E estudei minha vida inteira em São Paulo, num colégio que não era internacional. A gente tinha um currículo de inglês forte, mas não tinha IB ou aulas em inglês, nem nada do gênero. Só que eu sempre soube que eu queria estudar nos Estados Unidos. Eu tinha esse feeling, essa sensação dentro de mim. Eu queria mesmo mudar de país, sair da minha zona de conforto. Então, estudar em outro país foi realmente uma coisa que... Deixa eu arrumar o nosso slide, gente. Bom, gente, por alguma razão, meu slide não tá mostrando do jeito certo, mas a gente pode ir passando por aqui mesmo, que vai dar pra vocês verem um pouquinho aí do que eu preparei pra vocês. Bom, primeiro de tudo, como eu tava dizendo um pouquinho sobre mim, eu, como eu disse, sempre quis estudar nos Estados Unidos. E era uma coisa que eu sabia que era um bom fit pra mim. E eu fui atrás desse sonho junto com o daqui pra fora, né? Hoje eu sou uma caloura, uma freshman aqui na Indiana University. Tô no meu segundo semestre. E eu tô cursando Business Finance, que seria negócios voltados pra finanças, na Kelly School of Business. E como eu vou me formar, em 2025 a gente é considerada a classe de 2021. Eu tenho bastante envolvimento aqui no campus, em atividades extracrituais e clubes, mas os dois principais, eu sou uma tesoureira na Brasa IU. Então, eu trabalho com a parte financeira da Organização de Alunos Brasileiros, aqui na faculdade. E eu também sou uma embaixadora de alunos internacionais. Essa é, na verdade, a minha primeira experiência de trabalho. A gente é pago pra representar os alunos internacionais. E tem sido muito gratificante porque eu tenho entrado em contato com diversas culturas. Mas eu vou contar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Agora, eu falei pra vocês, né? Bem-vindos à nação Ruger, mas eu não expliquei o que Ruger era. E é isso que eu vou fazer agora. Como vocês podem ver aqui no slide, um Ruger não é um astote, não é um animal ou até mesmo uma criatura mística. Um Ruger é um membro orgulhoso da família. Então, seja você um aluno, um professor ou simplesmente uma pessoa que tá aqui no campus, você é considerado um Ruger. Então, é qualquer um que esteja conectado à IU de alguma forma. E ser um Ruger é fazer parte de uma comunidade de sonhadores e líderes que estão comprometidos a criar o mundo melhor. E vocês vão ver, se vocês escolherem vir para a IU, e conforme vocês andarem pela cidade, vocês vão ver diversos lugares falando sobre Ruger toda hora. Então, o pessoal é realmente muito orgulhoso de carregar esse nome aqui na faculdade. É realmente uma honra se tornar um Ruger e saber que a IU te apoia a conquistar todos os seus sonhos e mudar o mundo que a gente conhece. Agora, um pouquinho, né, uns fatos aí gerais sobre a IU. A IU é um campus muito grande. A gente tem mais de 32 mil alunos só de graduação. Se juntar junto com o pós, a gente tem mais de 45 mil alunos no campus. Então, isso já dá para ter uma noção do quão grande o campus é. E por conta disso, a gente tem mais de 300 tipos de graduação diferentes, então mais de 300 tipos de major, que vão desde business até escola de música, até ciências, biologia. Então, é uma diversidade muito grande. E como eu falei, né, o campus é bem grande. A gente tem mais de 7 milhões de metros quadrados. Então, a gente brinca que eu tô aqui há quase um ano, mas eu sei que tem lugares do campus que eu ainda não fui, então ainda tenho que fazer esse curso. E a IU Bloomington é localizada em Indiana, numa cidadezinha chamada Bloomington. Bloomington é uma cidade universitária. Então, tudo aqui na cidade gira em torno da faculdade. Só que, ao mesmo tempo, tem uma atmosfera maravilhosa. Todo mundo é super amigável. E eu vou mostrar mais fotos de Bloomington pra vocês. Bom, a IU, ela tem diversas áreas que você pode se especializar em. E as principais escolas que o pessoal que vem pra IU tendem a escolher são a Learning School of Informatics, que é a escola voltada mais às ciências, computação, ciências da computação, né, engenharia. E ela é conhecida por ter majors que são, formações, né, que são muito inovadoras. Então, por exemplo, Cybersecurity Specialty. A Learning foi a primeira escola a oferecer um major focado em segurança de software. Então, eles estão sempre tentando realmente trazer inovação, trazer criações pros alunos da Learning. A segunda é a Jacobs School of Music. Ela ranqueia entre as top 10 faculdades dos Estados Unidos e do mundo, anualmente. Então, ela é muito influente e ela é muito conhecida por mandar pessoas para orquestras altamente competitivas. E é incrível você ver como cultura, como música, é algo extremamente valorizado aqui no campus. E, atualmente, ela tá como a segunda melhor faculdade de música dos Estados Unidos. e ela já ranqueou como a sétima melhor escola de música do mundo. Então, ela é realmente muito influente. E, por fim, temos a Kelly School of Business, que é uma das escolas principais do campus também. Ela tá atualmente ranqueada como a oitava melhor escola de negócios dos Estados Unidos. E as formações dentro da Kelly, cada uma tem uma posição muito renomada nos rankings universitários. E pra vocês terem uma ideia do quão influente essa posição e quão influente a Kelly é e quão importante essa posição é, a gente tá atualmente empatado com a Cornell University, que é uma Ivy League altamente competitiva de ser aceita. Então, isso mostra o quão forte o título que ela é. Mas, além dessas três escolas, o Colégio de Ciências da Kidaiu é muito forte. Eles contam com laboratórios implicáveis. Eu já tive a oportunidade de visitar e eles fazem pesquisas que estão revolucionando o mundo. Então, realmente é super legal de ver que é uma faculdade que valoriza pesquisa, valoriza música, arte, negócios, tem espaço pra todo mundo aqui. Agora, como eu tô fazendo major em business, eu queria focar um pouquinho na Kelly, na escola de negócios aqui da faculdade. Primeiro de tudo, passar pra vocês o ranking por programa. Atualmente, quem faz marketing aqui tá estudando na terceira melhor escola de marketing dos Estados Unidos. Contabilidade e empreendedorismo é a quarta melhor. Pra administração e sistemas de informação, que é a área mais tecnológica de negócios, é a sexta melhor. Pra business analytics, que seria análise de negócios, também um pouco mais voltado a Excel. E produção e operação, que é voltado mais pra fábrica, tem que eu como a sétima. E pra finanças, tem que eu como a nona melhor escola. Então, realmente, a gente tá estudando num programa de excelência. E eu empolho aqui o nosso slogan, né? Nossa frase, que é go from moment to momento. Essa é a principal frase da Kelly, que quer dizer, vá de um momento qualquer pra um momento. Momentum, em latim, quer dizer aquele instante de virada. Momento que você vai revolucionar o mundo, criar uma ideia que vai inovar e deixar um legado no mundo que a gente conhece na sociedade. E vocês vão perceber que, em cada área da Kelly, eles tentam aplicar essa frase. Seja na aula, seja tendo um projeto, falando com recrutadores, eles sempre tentam te apoiar pra que você chegue naquele instante de virada. Você vai revolucionar a sociedade. Porque eles sabem que os alunos da Kelly e da IU são capazes de fazer isso. A Kelly, ela tem um currículo que é único. Então, o jeito que ele é formado faz com que todos os alunos tenham conhecimento de todas as áreas de business. Então, não é porque eu estudo finanças que eu não vou entender sobre marketing. E por isso que eles acabam formando profissionais altamente qualificados aqui na faculdade. E por conta disso, a gente passa a ter um currículo muito competitivo, que vai colocar a gente em áreas que são altamente seletivas no mercado de trabalho. Como, por exemplo, o investment banking e o private equity. Tem empresas que recrutam somente dois alunos pra essas áreas. E, na maioria das vezes, esses dois alunos são da Kelly. Então, esse é o poder aí do diploma Kelly no seu histórico. E, além disso, eu sei que muitos de vocês também se preocupam com o que eu vou fazer depois que eu me formar. Eu vou continuar nos Estados Unidos. E, por mais que seja um processo um pouco mais chato, porque a gente tem que ter um sponsor, um patrocinador do nosso serviço de trabalho, a Kelly te ajuda com isso, porque uma vez que você se forma aqui, 97% dos alunos recebem propostas de emprego. Em seguida, que eles se graduaram. Então, é quase que uma garantia que se o seu sonho é ficar aqui ou ir pra qualquer lugar do mundo, você vai receber essa proposta. E, além disso, os professores da Kelly são, assim, de excelência, são foco de linha. E o maior exemplo é que um dos meus professores de finança é o ex-PFO da Intel, né, China? Basicamente, ele comandava toda a área financeira da Intel. E é incrível você saber que você está aprendendo, né, de uma pessoa que tem uma carga de conhecimento de business muito grande. Eu resolvi mostrar pra vocês, né, alguns principais empregadores da Kelly, que, no caso, a gente tem PwC, Deloitte, JP Morgan, Goldman Sachs, Amazon, empresas altamente renomadas e influentes no mundo de negócios. E são, realmente, os principais empregadores. Então, quando você se forma aqui na U e você se forma na Kelly, são essas empresas que vão vir aqui atrás de você e da sua mente aí brilhante pra revolucionar também a empresa que eles já têm. E, especificamente, a gente tem uma forte presença das Big Four, que são as quatro maiores firmas de contabilidade dos Estados Unidos, que, no caso, é a PwC, EY, Deloitte e KPMG. Essas quatro empresas, elas têm uma presença física aqui no campus. A gente tem recrutadores dentro do campus o ano inteiro que, desde o primeiro dia, eles entram em contato com os professores pra perguntar, tem alguém aqui que está se destacando, né? A gente deve prestar atenção em alguém específico. Então, os recrutadores ficam o ano inteiro no campus atrás das melhores mentes da Kelly pra já oferecer propósito de estágio, emprego e, enfim, aumentar seu networking também. Agora, um pouquinho mais sobre a Kelly. Vocês podem ver que eu sou realmente apaixonada pela escola de business aqui. Essa foto, no fundo, sou eu apresentando numa aula que eu tenho aqui na Kelly que chama Apresentações de Negócios. A gente, basicamente, aprende a se cortar e a vender a nossa ideia, a pessoa de audiência, entender com quem que a gente está conversando. E nessa foto eu estava apresentando sobre o Elon Musk. Então, a gente teve que escolher um profissional e falar por que ele revolucionou o mundo. Então, eu estava dando uma apresentação sobre ele. Mas, além disso, voltando um pouco sobre a área de trabalho e de aperfeiçoamento profissional, dentro da Kelly tem uma área de serviços para alunos de graduação, que é um programa disponível dentro da Kelly e tem até uma parte reservada só para esse programa dentro do prédio, onde os profissionais e alunos que são voluntários vão auxiliar outros alunos a entrar na indústria que eles pedem. Então, seja recomendar clubes ou, por exemplo, ajudar na construção do currículo, do resumê, treinar com entrevistas. Então, você tem um apoio aqui 100% do tempo. E, além disso, a Kelly também oferece mais de cinco tipos de workshops para você fazer. Isso é um programa em que você pode aplicar. E, se você for selecionado, você pode levar a sua habilidade a um outro nível, porque você vai estar trabalhando com profissionais da indústria durante três anos, que você pode aplicar quando você está no segundo ano. E eles vão te ajudar a entrar em campos altamente competitivos. E quem consegue se juntar a esses workshops tem uma taxa de emprego de 100%. Então, a chance de você conseguir um emprego, ela é máxima. Se esse for seu sonho, claro. Bom, agora vamos voltar para o campo AIU. Como eu falei aqui no slide, Indiana University é, de fato, uma experiência única. Tudo aqui na AIU tem uma explicação, tenha um significado. E eu acho isso muito legal, porque você vem num campus que não é só um lugar cheio de prédios e alunos. Não. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E, acima de tudo, tudo tem uma missão. E eu acho isso muito impactante, né? Como uma aluna aqui da AIU. Porque eu sei que tudo que eu estou fazendo tem um propósito. E aqui, falando um pouco sobre as pessoas, né? Que estão aqui em AIU, em Bloomington. Tem um termo que se chama Hoosier Hospitality. que quer dizer hospitalidade e rugem. Então, basicamente, todo mundo que vem aqui para a faculdade comenta que as pessoas são extremamente amigáveis. Então, todo mundo é muito aberto a te ajudar, a te fornecer um suporte ou um auxílio com o que você precisar. E todo mundo é muito welcome, né? Tenta sempre receber mais pessoas, ajudar o que puder, dar um suporte, ouvir, que é muito importante também. Então, saiba que se vocês vierem para a Indiana University, vocês vão estar entrando em um mundo que todo mundo quer te auxiliar, quer fazer com que você tenha sucesso e te ajudar de alguma forma. Isso em todos os aspectos. Desde os alunos até os professores e funcionários. Além disso, aqui em AIU, a gente tem um equilíbrio muito bom entre vida social e vida acadêmica, né? Porque a gente sabe que a gente tem que trabalhar duro, que a gente tem que se esforçar. Só que você também tem o seu tempo social. Seja com a AIU, ou seja só saindo com seus amigos para ir numa festa, ou num restaurante, ou num parque, por exemplo. Então, passeio muito bom. Então, aqui na AIU, eles vão te oferecer vários recursos para você conseguir atingir esse equilíbrio. Tanto no âmbito acadêmico, né? Quanto no social. O maior exemplo disso é que na sua primeira semana aqui na faculdade, você pode participar de uma semana de boas-vindas. Que, assim, é muito legal. Me ajudou muito a conhecer todos os meus amigos, que são meus melhores amigos até hoje. E nessa semana de boas-vindas, você vai ter vários eventos que a faculdade te proporciona. Para você ficar acostumado com campos, que também já faz amigos, encontrar sua comunidade, que a gente sabe que é importante. É isso. E eu lembro que o meu favorito foi o Ice Cream Social. Que era uma social de sorvete, basicamente. que todo mundo podia ir tomar sorvete juntos no campus, que a IU estava dando de graça. E foi aí que eu conheci pessoas que hoje eu não sei viver sem. E é muito incrível. E, do lado acadêmico, a IU também te oferece um apoio imenso relacionado à parte acadêmica de aulas. Então, dentro do campus, tem várias localizações com titularia nas mais diversas áreas. Seja você um major de biologia, ou de finanças, ou de música, vai ter alguma central para te auxiliar com as suas dúvidas acadêmicas. E, além disso, os professores também são super extremos a tirar dúvidas, a resolver questões junto com você, ou te dar até um conselho da sua vida. Então, eles são extremamente atenciosos, e é aí que a gente encontra esse equilíbrio perfeito. E, além disso, o campus é muito grande. E eu sei que muitas pessoas têm receio de vir aqui e se sentir só mais uma pessoa na multidão, ou não encontrar seu grupo. Mas, na verdade, gente, é o contrário. Quando você vem aqui nesse campus grande, você vai perceber que a IU está sempre tentando fazer com que os alunos se sintam em casa, que se sintam nessa comunidade pequena, segura, e que eles possam ser que militarmente estão. E eles tentam sempre fazer essa união do campus inteiro. E é muito incrível, porque, imagina, 52 mil pessoas juntas torcendo pela mesma coisa. Então, é um espírito universitário muito forte aqui. E a gente tem dois eventos que são muito grandes aqui no campus, que é a Little 500 e a IU Dance Marathon. Sobre a Little 500, a gente, essa foto aqui com as bicicletas, são fotos da Little 500, você, basicamente, vai assistir uma corrida de bicicletas. E cada fraternidade, sororidade ou até clube aqui na faculdade tem seu próprio time. E, assim, é um momento, inclusive, a gente está duas semanas da Little 500. Ela é em homenagem à corrida de Indy 500, que é uma corrida de carro que acontece em Indianápolis. E aí a IU pegou essa ideia e fez a Little 500 aqui na campus. É um dos finais de semana principais da IU, a cidade inteira para, e mais de 70 mil pessoas de fora do estado vêm aqui só para assistir a Little 500. Então, é realmente um momento que todo mundo está junto ali, torcendo pelo seu time, conversando. Enfim, é realmente um momento que você vê o que é que está na IU, aquela energia surreal. E o segundo é a IU Dance Marathon. A IU Dance Marathon é uma maratona de dança que dura 36 horas. Os alunos, né, se juntam a esse clube e a gente vai ficar dançando em turnos, obviamente, para arrecadação de dinheiro para o hospital infantil de crianças, de liga anápolis. E é uma causa muito nobre e é muito bonito você ver milhares de alunos, seja do primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano, juntos por uma causa boa, né? Essas crianças, né, infelizmente, elas estão hospitalizadas, mas a gente tenta trazer a felicidade e auxílio financeiro para elas ou auxílio em todas as áreas que elas precisam. E a gente faz isso, né, arrecadando dinheiro pela IU Dance Marathon. Então, você percebe agora de novo, né, que a comunidade está toda reunida em prol de criar uma sociedade melhor e ajudar aqueles que precisam. E isso é uma coisa que você vai ver muito aqui em IU. As pessoas sempre tentando se apoiar e dar o melhor delas para ajudar os próximos. Agora, focando mais na parte acadêmica, né, a IU tem um currículo interdisciplinar para todos os alunos. Por exemplo, se você é uma aluna de business, você vai passar pelo I-Core. O I-Core é um semestre que acontece geralmente no primeiro semestre do seu terceiro ano. E você vai poder ter aulas em que os professores vão te apresentar problemas reais, tipo no mundo de negócios, por exemplo, ou no mundo em geral. E no projeto final, os alunos têm que criar uma solução para esses problemas reais que foram apresentados. E você sai realmente com essa... Você sai com a habilidade de resolver problemas, que é muito importante no mundo de hoje, né? E agora, no âmbito mais geral da IU, todo aluno precisa cumprir um requerimento que se chama Gen S, General Education. Basicamente, você tem que fazer, como fiz no slide, duas aulas de artes e humanidades, duas aulas de estudos sociais e históricos, duas de ciências, de atras e matemática, e também você tem que achar um jeito de estudar sobre culturas e idiomas do mundo. Seja aprendendo uma língua nova ou fazendo um study abroad. Teria um programa para estudar um semestre fora em outro país do mundo, seja Itália, Singapura, tem várias opções aqui na IU. E é por meio desses genéritos que você encontra interesses seus que você não fazia ideia que existiam. No meu caso, no começo desse semestre, eu fiz uma aula de improv. Improv quer dizer improvisação. Então, basicamente, a gente aprendia como usar improvisação no nosso dia a dia. E era, assim, incrível. A gente jogava jogos e cada jogo tinha um resultado na sua personalidade, de mil cheias que você fala e se comunica. E foi, assim, acho que... Eu arrisco dizer que acho que a melhor aula que eu já fiz aqui na IU. E, inclusive, se vocês vierem pra cá, eu super recomendo fazer. É uma aula incrível. E eu descobri que eu sou realmente apaixonada por essa questão da improvisação e como ela afeta o nosso dia a dia. E eu... Era uma coisa que eu jamais teria parado pra pensar que eu ia fazer em prova. E, inclusive, essa foto aqui no fundo sou eu e do meu lado é o Pablo, que ele é um dos meus amigos aqui da IU, que também estavam no mesmo time que eu. E esse foi o nosso projeto final, que a gente teve que sediar um workshop de improvisação com um outro clube que a gente participa junto. Pra fazer com que o clube ficasse mais bonito. Enfim, mas a gente estava divulgando aí a informação sobre improv. E foi realmente uma descoberta na minha vida que eu jamais teria pensado que eu ia achar e ia gostar. Agora, eu gostaria de destacar os melhores lugares pra estudar no campus, porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente vai acabar fazendo bastante na faculdade e estuda bastante. O primeiro é a Herman B. Wells Library. Ela é esse prédio aqui com as árvores na frente. É um prédio gigante. Tem andares lenciosos, andares pra trabalhar em grupo, computador. Tem várias coisas que você pode fazer na Wells, vários lugares que você pode vir pra tirar dúvidas também e recursos pra tirar dúvidas, né? Essa é a palavra que eu tava procurando. E acaba sendo o lugar que eu passo o maior tempo. Mas, além disso, também tem o Soma Café. O Soma Café ele fica a cinco minutos da Wells e é um lugar que muitas pessoas vão tomar café, estudar e só conversar. E a gente brinca que ele é o nosso Central Perth. Não sei se tem algum fã de Friends aqui nesse webinar. Porém, se tiver, a gente fala que é o nosso café de Friends. É lá que eu vou com os meus amigos, a gente dá risada, relaxa, descansa, o que é muito importante também pra você manter um rendimento bom na faculdade. E a gente aprecia um café maravilhoso. Então, super recomendo se vocês verem pra algum então passar no Soma Café. Depois, a gente tem o Indiana Memorial Union. esse é considerado o coração do campus. É no IMU, na Indiana Memorial Union, que você vai encontrar restaurantes, lugares pra estúpido, tem até a lareira que você pode sentar na frente pra tomar um pé. Então, é um lugar que muitas pessoas se encontram, tem vários painéis lá no IMU acontecendo toda semana de empresas que vêm contar um pouco sobre a missão deles ou simplesmente ex-alunos que vêm encontrar. Tudo isso acontece no IMU. E, por último, a gente tem a Law Library. Essa é a biblioteca localizada no prédio de Law de direita aqui da IU. E, a gente, é assim, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Parece Hogwarts. Eu acho incrível estudar lá. Agora, uma coisa que me chama muita atenção na IU é que a IU é um campo de tradições. Então, lembra lá no comecinho que eu falei que tudo aqui tem um significado por trás? Tem até segredos espalhados no campo? Então, gente, é exatamente isso que eu estava falando. Eu destaquei as quatro principais tradições aqui que um bom Roger tem que completar. A primeira é a Rosewell House. Diz a lenda que quando você encontrar a sua alma gêmea, é para você ir embaixo da Rosewell House e no Badalar da Meia-Noite, porque tem um relógio gigante do lado dessa Rosewell House. No Badalar do Badalar da Meia-Noite, é para você beijar a sua alma gêmea embaixo da Rosewell House e diz a lenda que você vai ficar junto. Além disso, a gente tem também a Herman B. Wells que está aqui embaixo. Diz a lenda que se você apertar o nome do Herman B. Wells, antes da sua prova, você vai tirar um ar em todas as matérias. Então, super recomendaria fazer isso. Dá certo, gente. Aprovado. depois a gente tem a Showalter Fountain que é essa aqui com os peixezinhos. A tradição é mergulhar na fonte no seu primeiro ano e todo mundo faz isso, gente. É muito engraçado. Você sai para ver a fonte e tem vários alunos mergulhando na fonte para cumprir com a tradição. Então, todo o rúdio tem que passar por isso. E a gente também tem uma Espenazie Museum of Art. Esse é o nosso Museu de Art. Inclusive, semestre passado estava com uma exposição sobre o Centro de Undalmatas com os vestidos usados no filme. Foi lindo, lindo, lindo. Mas a tradição é tirar uma foto com os pés encostados na parede, os pés para cima na parede do museu. Então, todo o rúdio tem essa foto no Espenazie Museum of Art e tem que dar um mergulho na fonte. Eu sei que agora pode parecer meio estranho, mas quando você chegar aqui você vai ver que é um big deal. É uma coisa bem grande na faculdade. Agora, eu estou tendo mais nessa parte técnica de moradia e alimentação. como eu ainda estou no meu primeiro ano, no meu segundo semestre, primeiro ano, a gente ainda é obrigatório morar nos dormitórios. A gente tem que morar nos dorms aqui do campus. E isso serve para todos os alunos no primeiro ano. Agora, no segundo ano em diante, você fica livre para ou continuar morando no meu campo ou morar fora do campus. Você tem essas duas opções. O campus, obviamente, ele é muito grande. Então, tem quatro desenhanças diferentes de dorms. Eu, por exemplo, moro na parte sul do campus, mas também tem a parte central, a parte, a Northwest Neighborhood, então, que é mais para o norte. Enfim, tem várias regiões com muitos dormitórios aqui no campus. Então, você tem várias opções para escolher e elas vão variar em localização e custo. Então, como, por exemplo, se eu fosse uma aluna da escola de educação, eu iria preferir morar num dormitório mais próximo da escola de educação. E isso varia muito, né, de cada um para cada um. E também tem a variação do custo, como eu mencionei. Tem os dorms mais baratos e os mais caros. E os dorms mais caros te dão a opção de ficar sozinho no quarto. Geralmente, todo mundo tem um colega de quarto, mas se você preferir ficar sozinho, você pode optar por pagar um pouco a mais e você vai ter um quarto só para você. Além disso, os dormitórios que estão dentro do campus, só que às vezes é um pouco afastado pelo campus ser bem grande. Então, para você se locomover, você pode pegar os ônibus da faculdade, que são gratuitos para todos os alunos, e eles te levam em todos os lugares do campus. E, além disso, você pode se juntar a uma Living Learning Community. Isso aí é uma comunidade de pessoas com interesses similares que se encontram e tem áreas diversas. Tem na Escola de Relações Internacionais, tem na Escola de Business, Minas de Ciências. E nessa comunidade, você vai morar com pessoas que também dividem esse mesmo interesse que você. E você pode fazer parte, que pode aplicar para essas comunidades. E muita gente faz isso no primeiro ano, porque é também uma forma de fazer amigos. E aqui a gente tem umas fotinhas de como eu me mudei para o meu dorm, umas fotinhas que me mudou do meu quarto. E foi uma experiência cheia em filme, gente. Juro para vocês. Na parte da alimentação, eu sempre sou muito honesta e foi acho que a parte de uma das partes que eu tive mais dificuldade, porque a comida ela é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Não tem aquele prato de arroz, feijão, bife. Isso é um pouco mais difícil de encontrar. Porém, a Alil faz um bom papel em te dar opções e vários refeitórios diferentes espalhados pelo campus. A gente tem refeitórios que você pode ir que é estilo buffet, então você come tudo o que você quiser lá dentro e tem outras que você pede no menu Alacate. E tem opções desde salada, pizza, hambúrguer, macarrão, você pode escolher. E além disso, a gente também tem a Seastore. A Seastore são mini mercados que tem os dormitórios e lá você encontra tudo. Você encontra macarrão tipo de micro-ondas, por exemplo, tem pasta de dente, escova de dente, bebida, tipo Coca-Cola, água, você encontra de tudo mesmo. como um mercado de verdade, só que está lá a cinco minutos de distância de você dentro do campus. E todas essas coisas você vai pagar com os seus iBucks. iBucks é a sua moeda, tipo o dólar americano, essa é a moeda que dá aí. Então, sempre que você for na praça de alimentação, você vai escanear o seu cartão da faculdade e você vai comprar a comida que você quer usando os seus iBucks. e os iBucks você vai comprar e escolher o seu plano na verdade quando você estiver aplicando para moradia. A gente realmente aconselha vocês a pegarem o plano clássico, que acaba sendo até o plano mais barato e depois, se você precisar, você pode comprar mais dessa moeda, mais iBucks. Então, geralmente a gente faz isso porque é bem fácil de você adicionar essas moedinhas ao longo do semestre de psicofilicidade. Agora, focando em saúde e bem-estar. Quem sabe que isso é muito importante e a gente não pode deixar saúde mental e física também de lado aqui na faculdade. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é a semana do equilíbrio. Essa semana do equilíbrio acontece antes das provas finais e ela é, assim, eu achei que me ajudou imensamente. A IU, ela fornece vários programas para te ajudar a reduzir o seu estresse durante as provas finais. Por exemplo, a gente teve vários cachorros que vieram na faculdade e então ficou os profissionais e os cachorros numa sala e a gente entrava para fazer carinho neles porque vocês sabem que os cachorros são terapêuticos e então a gente ia lá e ficava tipo cinco minutos lá brincando com os cachorros, fazendo carinho, conversando e foi realmente um momento que eu pude relaxar e tirar todo aquele nervosismo das provas. Além disso, a IU também oferecia café da manhã de graça para a gente na semana pré-prova para todo mundo se sentir realmente acolhido e relaxado para melhorar o nosso movimento nas provas finais. Também tem o CAPS. O CAPS é um serviço de saúde mental, então se você estiver passando por qualquer situação, você pode entrar em contato com ele, eles vão te guiar até um presente um terapeuta, um psicólogo e tomar as medidas necessárias para garantir que você está no seu melhor estado de saúde mental. E na parte física, a gente tem várias academias espalhadas pelo campus, mas a principal é a IU Recreational Sports Center. Nesse centro, você vai encontrar de tudo. Tem academia, piscina, quadra e tem vários treinos que são em conjunto também. Então tem treino de luta, de zumba, dança, corrida. Eu participei de coisas lá que eu não sabia que existiam, mas foi super engraçado e foi um jeito muito bacana de definir pessoas também. Agora, eu adoro falar essa parte que é o espírito ruja. Eu comentei com vocês que todo mundo aqui tem essa paixão pela faculdade em comum e isso se reflete muito nos esportes. Então, esporte é uma coisa bem grande aqui na faculdade. A gente é considerado uma basketball school. Então, quer dizer que o nosso esporte mais forte é basquete. A IU já ganhou mais de cinco campeonatos de basquete e recentemente a gente foi para a March Madness. A March Madness é um campeonato de basquete que acontece em março e é uma coisa muito grande nos Estados Unidos, gente. Tem empresa que coloca telão no escritório para o pessoal ficar assistindo e a gente teve a honra de participar desse campeonato. E aqui na foto a gente tem o Trace Jackson, ele é um dos principais jogadores da IU e ele acabou de ser reclutado por um time da NBA e assim, está uma celebração aqui no campus por causa disso. e é realmente os rogers felizes por outro roger que tenha sucesso. A gente também tem o futebol americano. O nosso time não é muito bom, gente, para ser bem honesta com vocês, porém, o espírito roger segue ali, como vocês podem ver, o estádio lotado quando tem jogos. E por último, mas não menos importante, a gente tem a natação. Para vocês terem ideia, nosso programa de natação é muito forte e 12 atletas de natação, tanto masculina quanto menina, se participaram para as Olimpíadas. E o técnico do nosso time de natação, ele é o mesmo técnico olímpico do time de Olimpíada dos Estados Unidos. Então, é um esporte bem forte aqui na U, e o pessoal é bem apaixonado pelo esporte também. Agora, para focar um pouquinho mais em Bloomington, bem-vindos, né, a Bloomington indiana. Bloomington é considerada uma cidade pequena e ela gira completamente em torno da faculdade, né, então, assim, tanto os restaurantes quanto os parques, tudo aqui na cidade tem alguma conexão com a A. Ela é considerada uma das melhores cidades universitárias dos Estados Unidos inteiro, e recentemente a gente apareceu na Forbes, que foi outra celebração, como vocês podem ver, a gente está sempre comemorando aqui as conquistas da A. E. Foi outra celebração e ela foi eleita um dos 22 melhores lugares para você visitar e morar nos Estados Unidos em 2022. E ela foi selecionada principalmente pela grande diversidade cultural que a gente tem aqui. Então, aqui você tem realmente a experiência de poder entrar em contato com culturas muito diversas e muito diferentes e eu acho isso muito gratificante e muito enriquecedor também. As duas principais ruas aqui de Bloomington é a Kirkwood e a Fort Street, que é a quarta rua. A Kirkwood, ela tem vários restaurantes e vários lugares que você pode ir com seus amigos e a Fort Street é uma rua internacional. Então, aqui eu tive a oportunidade de comer pratos de países que eu nunca tinha imaginado. Então, semana passada, eu e os meus amigos fomos na rua na Fort Street e a gente decidiu que a gente queria experimentar uma coisa nova e a gente comeu comida tibetana, por exemplo, que inclusive é maravilhosa. Então, aqui no Bloomington você consegue realmente experienciar o mundo. Você vê cultura de todos os tipos, comida de todos os tipos e é realmente um lugar bem acolhedor. Aqui estou eu com os meus amigos. Essa é uma foto no sample gate que é o portão de entrada da sua cidade e está sempre eu com os meus amigos indo buscar restaurantes e comidas novas para a gente experimentar. Agora, focando um pouquinho mais na minha experiência em IUB, acho que deu para você ver que eu realmente gosto bastante aqui de Indiana University. Eu conheci amigos incríveis, eu consegui encontrar a minha comunidade aqui e eu acho que isso é muito gratificante, muito importante como um aluno internacional também, porque são as pessoas que você pode contar com, são as pessoas que estão aqui para te apoiar e te auxiliar e isso é muito importante. Como eu disse, eu realmente valorizo a parte acadêmica e a parte acadêmica é bem forte aqui na IU, só que você vai ter ao mesmo tempo uma experiência americana de morar dentro do campus, conversar com pessoas de todos os lugares, conhecer lugares diferentes, que era o que eu estava buscando na minha faculdade. E por mais que o campo seja bem grande, eu sinto que a IU, eu tenho a sensação de uma comunidade pequena. Então, eu realmente encontrei meus amigos que são de todas as partes do mundo e que é incrível, inclusive, mas você realmente sente, você se sente acolhido aqui. Então, você não é só mais um, você é um rujer que é importante e que faz parte de uma comunidade, né, que é muito importante. E como eu disse, a gente tem um espírito esportivo muito legal e a gente está sempre vestindo aí os moletons da IU, roupa da IU quando tem jogo, é todo mundo com essa garra aí para a gente ganhar. focando em clubes e organizações, a IU oferece mais de 750 organizações diferentes. E se você não achar uma coisa que você gosta, você pode criar a sua própria organização. E é muito fácil, inclusive, eu estou fazendo isso com os meus amigos agora. Mas, além disso, como eu mencionei para vocês, eu sou parte da Brasa IU, que é uma organização de brasileiros aqui no campus. E eu também trabalho como uma embaixadora de alunos internacionais. Então, eu recebo alunos internacionais aqui no campus, faço tudo com eles, eu respondo perguntas. Então, a gente está sempre tentando acolher os alunos internacionais dos mais diversos países. Eu também participo de um clube que se chama CEO, que é um clube de empreendedorismo, que ensina a gente a ter ideias e vender as nossas ideias com facilidade. E, por último, eu também sou uma tutora, uma peer tutor, numa aula chamada BuzzH01, que é uma aula que ensina como usar computador na parte de business. Ela é considerada uma das aulas mais difíceis da Kelly e, quando você tira acima de A nessa aula, você é convidado para se tornar um tutor que tem uma experiência incrível. E, no meu tempo livre, eu faço pesquisa individual sobre como negócios e empresas podem ajudar países subdesenvolvidos. Aqui, a gente tem uma foto do nosso carnaval da Brasa, que foi incrível, foi uma sensação. e aqui também temos uma outra foto do clube dos embaixadores internacionais. Sobre o clima e minha adaptação aqui na faculdade, a gente tem quatro estações do ano bem definidas. Você consegue ver tudo mudando. Então, você chega aqui no verão, é tudo muito verde, tem bastante verde, árvore e flor aqui na faculdade. E aí, depois, você começa a ver o fall, que seria o outono, com as folhas alaranjadas, vem a neve e depois a gente chega no spring, que as flores agora estão aparecendo no campo de novo. E eu tenho gostado muito dessa diferença de estação, porque por mais que seja um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, ao mesmo tempo, é um momento que você está realmente vendo como o outro país funciona, né? E eu acho isso uma coisa incrível que eu buscava na minha escolha universitária. E em cada estação você tem uma experiência diferente. Então, durante o verão, a gente fazia muita coisa, tipo, ao ar livre, a gente saia para tomar sorvete. E no inverno, a gente vai esquiar, por exemplo, tem estação de esquiar aqui perto, faz guerra de bola de neve, tudo que é muito legal. E a gente vai sempre encontrando coisas novas para fazer de acordo com a estação e cada uma faz uma coisa diferente. Agora, algumas dicas para futuros rujos. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu recomendo o CHU para vocês participarem da Semana de Boazinha. Essa é a primeira semana de aula do seu primeiro semestre na faculdade e foi lá que eu conheci, assim, como eu disse, os melhores amigos da minha vida. Pessoas incríveis com background, com histórias maravilhosas para contar e eu me considero uma pessoa muito mais completa hoje, depois de ter conhecido tanta gente. Também, outra coisa importante é vocês usarem as plataformas disponíveis no campus. Então, tudo aqui na universidade está aqui para te ajudar e pode ter certeza que eles vão ter alguma coisa. Se você esteja com dúvida na aula ou alguma dúvida pessoal, vai ter gente aqui que vai estar aqui para te ouvir, para te auxiliar da melhor maneira. Então, aproveitem isso porque é por isso que eles estão aqui. Além disso, uma coisa essencial é criar conexões com os professores desde o primeiro dia de aula. Então, no final das primeiras aulas eu recomendo vocês virem e se apresentarem para o professor. Conta que você é do Brasil, mostra da onde você é. Muitos professores ficam super interessados na cultura brasileira e eu posso afirmar para vocês que eu tive muita sorte de ter tido professores espetaculares aqui na faculdade. Para vocês terem ideia, uma das minhas professoras falou para mim que se um dia eu tivesse saudade de comida brasileira era só eu falar com ela que ela ia tentar cozinhar para mim e trazer uma marmita. Então, são professores que não te veem só como um número ali na faculdade, mas te veem como um ser humano que tem dificuldades, que vai enfrentar desafios, vai ter dias que a gente não vai estar tão bem e outros que a gente vai estar super bem e eles estão aqui para te apoiar e te escutar em todos esses dias. Além disso, eu afirmo isso para vocês, respeitem o seu tempo. Então, não é porque o seu amigo chegou e ele já tinha 10 mil amigos que você também tem que ter. Então, a gente tem, sendo brasileiro estudando no exterior, a gente tem uma mudança muito grande cultural e a gente tem que respeitar isso. Então, nas primeiras semanas, eu ainda estava me acostumando a não estar perto da minha família, me acostumando a uma nova cultura, a um novo idioma. Então, realmente, respeita o seu tempo, se adapta no seu tempo e no final vai dar tudo certo, você vai se encontrar, você vai encontrar seu grupo de amigos e é isso que importa no fim, você está sempre feliz e gostando da sua experiência, que é o principal. E a IU, por ser um campus tão grande e diverso, ele é um lugar que é para você ser você mesmo e eu acho que uma parte muito importante é você se arriscar, sabe? Você encontrar novos interesses, que nem eu com o emprego da Tômica, por exemplo, conversar com pessoas novas, descobrir coisas novas sobre você mesmo. Então, eu acho que o meu conselho seria não tenha medo de se arriscar, sabe? Dar aquele passo que te assusta, será que vai dar certo? Dar esse passo, porque vai ser gratificante e você vai descobrir coisas novas sobre o mundo e sobre você. E uma coisa de cultura americana que eu acho que é bem essencial é que tudo aqui quando você trabalha duro, você recebe um resultado. Então, por exemplo, hoje eu recentemente fui admitida no colégio de honra da universidade e eu participei de uma nomeação de honra, uma cerimônia que tem aqui no campus e hoje eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o meu professor de apresentação de negócio e ajudar ele no PHD dele em um dos projetos. Então, quando você mostra que você está aqui para conquistar coisas grandes e para mudar o mundo, se você se esforça para isso, você vai ser reconhecida. Então, sempre coloca aí sua dedicação, seu tempo nos seus sonhos e você vai receber uma coisa em troca. agora, só para dar um overview, uma ideia geral do meu processo de admissão, eu sempre fui uma boa aluna na escola, sempre tentei manter boas notas e bons relacionamentos com os professores. E na parte extra curricular, eu fui presidente de classe durante todo o meu ensino médio. Eu participei de um programa de intercâmbio chamado Boston Exchange Program, ICI, né? e a unidade foi para a Harvard e a MIT para criar uma startup e criar aulas de negócios. Eu também já fiz várias palestras sobre liderança na sociedade e como se tornar um líder e como mudar o mundo com isso. Participei de campanhas solidárias também junto com a minha escola e no ensino médio me juntei no clube de neurociência. Eram coisas que eu gostava de fazer e que eu fazia realmente com com paixão mesmo, eu era bem passionate about it e eu acho que isso realmente me ajudou a passar uma ideia boa da minha experiência nas minhas redações, por exemplo, que é muito importante. E agora como uma dica para quem ainda está aplicando para vir aqui para a faculdade, eu acho que essa parte da redação é realmente essencial, então escreva sobre aquilo que você gosta, sobre o que você acredita, porque quando as pessoas estão lendo, elas vão sentir isso e é aí que você garante o seu sucesso. Bom, isso é um pouquinho do que a experiência Indiana University tem a oferecer. Aqui você vai encontrar tudo, você vai encontrar seus melhores amigos, as melhores experiências, tanto acadêmicas quanto sociais e é realmente um lugar incrível para você estar. Eu sou muito encantada pelo campus e pela oportunidade que tenho de estar aqui e como um bom Hoosier, eu espero receber todos vocês aqui na família que é a Indiana University. Realmente, eu espero que seja um lugar que vocês encontrem suas paixões, as áreas que você mais gosta no mundo e que você consiga realizar seu sonho. É para isso que a IU existe. Então, novamente, eu espero receber todos vocês aqui nessa Hoosier Family e muito obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Agora, eu vou abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem no Q&A, na função Q&A aqui do Zoom, que eu vou responder. E se por acaso você não tiver alguma dúvida agora, mas tiver mais para frente, não hesite em me mandar mensagem tanto no meu número de celular quanto no meu e-mail ou no Instagram. Eu coloquei tudo aqui nesse slide. Podem me mandar mensagem em qualquer momento que eu vou responder vocês o mais rápido que eu conseguir. Mas é isso. Muito obrigada. E, mais uma vez, welcome to the Hoosier Family. Bom, já recebi uma pergunta aqui que é como foi a mudança para o exterior? Quais foram as coisas mais difíceis para se adaptar de uma região num mundo para a outra? Essa pergunta é muito boa. Com certeza, se mudar de país é um desafio, né? Você está mudando de cultura, de língua e no começo pode ser um pouco assustador porque você está saindo da sua zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma dica boa que me ajudou muito a manter a minha saúde mental e a me relacionar bem com as pessoas foi estar sempre muito aberta à experiência que a gente tem aqui. Então, é uma mudança muito grande, mas se você está aqui aberto à experiência, a enfrentar as dificuldades, a conhecer pessoas e coisas novas, isso torna o processo muito mais fácil porque você não tem essa barreira ao seu redor, você está aberto criar essas pontes com diferentes países e culturas. Então, a parte mais difícil para mim dessa mudança foi realmente estar longe da família, só que, conforme você vai criando o seu grupo de amigos aqui, você vai se sentindo uma comunidade menor que se torna realmente a sua família aqui no campus e isso é realmente um lugar que eu encontrei muita força e muita força. agora, quais foram as coisas mais difíceis? Eu diria que acho que a comida, a comida foi realmente um tópico que ainda é um pouco difícil, mas semestre que vem vamos mudar para uma apartamento e eu vou voltar a cozinhar arroz e feijão, mas eu acho que essa questão alimentar, porque vem da cultura também e no começo você vai perceber que você vai estar falando inglês o dia inteiro, que não é a sua língua natal na maior parte das vezes, sua língua original e às vezes isso pode cansar um pouco, então eu acho que você tem que também lembrar que você está falando uma língua que não é a sua língua inicial e isso também me cansou um pouco no começo, mas depois você se acostuma, então é tudo questão de tempo mesmo. Agora eu recebi outra pergunta, eu gostaria de morar fora, você tem alguma dica que se necessário ter uma natal de uma faculdade no exterior é importante? Bom, dicas para estudar fora. Primeiro de tudo, se envolva em atividades extracurriculares, isso é uma coisa muito importante no processo de admissão. E não pensa assim, ah, eu vou me juntar ali àquele clube que parece ser renomado, eu acho que essa não seria uma boa escolha, então o que eu recomendo é você fazer coisas que você acredita em, que você é realmente apaixonado no sentido de, é que aqui em inglês a gente fala, you're really passionate about it, você é realmente encantado com aquilo. Então, se você tiver uma missão de, por exemplo, resolver desigualdade social, se junte à clube que tem essa missão também, ou crie isso para o clube, então acho que realmente se envolver na escola é um fator decisivo. E assim, é sempre bom você manter notas boas tanto na escola quanto nas provas, e o daqui para fora ele te dá esse auxílio, essa instrução de como você conseguir conciliar os dois e o perfil vai depender muito de cada faculdade, mas você tendo duas notas, se envolvendo dentro do campus, você vai conseguir entrar em diversas faculdades que também tem um match do seu perfil. Aqui recebi outra pergunta, poderia repetir o processo de admissão? Vou falar um pouquinho do processo de admissão geral, vou voltar aqui no slide para vocês verem aqui. Bom, como eu mencionei, eu sempre tive boas notas na escola e eu era bem próxima dos meus professores, o que é importante, porque você vai ter que pedir para eles escreverem cartas de recomendação para você. E como eu mencionei, minhas extracurriculares durante o ensino médio eram realmente coisas que eu gostava. Por exemplo, ser presidente de classe, eu gostava muito dessa oportunidade de poder ser uma líder nesse ambiente e trazer a ideia de ideias novas, então eu dedicava muito tempo a isso. Quando eu tive a oportunidade também de participar do meu programa de intercâmbio, lá que eu encontrei realmente que eu gostava de negócios e que era isso que eu queria fazer. Por ser líder, eu tive a oportunidade de fazer essas palestras sobre liderança na sociedade e o que foi realmente bem gratificante. Mas volto a dizer que cada um tem que encontrar o seu próprio encaixe nesse sentido das extracurriculares tanto no ensino médio quanto na faculdade. Então, busca aquilo que você realmente acredita e isso vai ser um diferencial na sua aplicação com certeza. E aí, aqui você vai chegar na faculdade e você vai ver que todo mundo é muito aberto a tentar coisas novas e eu acho que é aqui que você vai encontrar realmente, como eu mencionei durante a apresentação, novos interesses e muito disso vem do que você aprende no ensino médio, o que você traz para a faculdade e aí você começa a só expandir as coisas que você já sabe e que você acredita. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode me mandar no canal ou no chat que eu vou responder para vocês. Bom, recebe uma pergunta aqui, como fez o processo de visto? A Ayut ajuda nisso de alguma forma? Sim. Bom, para o processo de visto, depois que você comer com a faculdade e que você escolhe a faculdade que você quer estudar, você vai receber um documento que é chamado I-20. I-20 é um documento que cada faculdade vai te oferecer e tem todos os seus dados nele, a faculdade, o curso que você faz, quando você começa e quando você termina seus estudos. Você vai precisar desse documento para tirar o seu visto de estudante, mas é um processo relativamente simples, desde que você tenha toda a documentação necessária, você vai conseguir tirar o visto com tranquilidade. E a Ayut me ajudou porque eles têm um escritório para alunos internacionais que se chama OIS, Office of International Students. E lá eu tirava várias dúvidas sobre esse documento I-20, sobre o que eu precisava e era uma boa central para tirar dúvidas, então eu realmente recomendo entrar em contato com eles se você tiver alguma dúvida, que se eles não souberem responder, eles vão te encaminhar a alguém que saiba. aqui recebi outra pergunta, o campus é grande demais a ponto de precisar de carro? Eu diria que não, assim, o campus ele é bem grande, então você vai andar bastante, só que muitos alunos no primeiro ano acabam optando por não trazer carro, e isso é porque para você estacionar seu carro, você tem que parar no estádio como aluno de primeiro ano, e o estádio é bem longe dos prédios e dos dormitórios, então acaba não valendo a pena, não é uma cultura muito grande, principalmente para aluno de primeiro ano. Agora, para se locomover você pode ou ir a pé, que é o que eu faço principalmente, pegar os ônibus que eles te levam a todos os lugares do campus mesmo, muitos alunos também andam de bicicleta aqui ou skate, então essas são as principais, as quatro principais maneiras de se locomover no campus, e eu acho que por enquanto tem funcionado bem, o serviço de ônibus é muito bom, principalmente quando está inverno. Agora, segundo ano, se você for morar fora do campus e você quiser ter um carro, o pessoal acaba adquirindo o carro no segundo, terceiro ou quarto ano, mas não é uma coisa essencial, jeito algum, porque eu não tenho e dá tudo certo. Agora, mais uma pergunta, Greek life é bem forte em indiana, tem aquela pressão para participar? Bom, a Greek life ela é bem forte aqui na IU, mas não existe a pressão para você participar. Por exemplo, eu não sou parte de nenhuma sororidade, que seria as casas femininas, e muita gente vem para cá querendo essa experiência e aí tem todo o processo para você entrar nessas fraternidades e sororidades, e ela é bem influente aqui no campus, sim, tem uma grande presença, porém, não é uma coisa que você tente fazer se você não quiser. Então, eu não fiz, mas eu consegui encontrar todos os meus amigos da mesma forma, então eu não precisei me juntar com esse intuito, por exemplo, só que eu tenho uma amiga que está numa sororidade e ela adora a experiência. Ela falou que foi muito bom para conhecer a gente, se envolver com causas filantrópicas, então ela gostou e fazia um bom encaixe com a personalidade dela também. então vai variar muito de pessoa para pessoa, mas não tem essa pressão para se juntar ou numa facilidade ou uma sororidade. É bem up to you mesmo. Indiana University foi a primeira escolha de universidade? Sim. Eu cheguei no meu top 3 quando eu estava decidindo a faculdade que eu queria, só que a IU sempre tinha algo a mais ali que chamava muito a minha atenção e não vou mentir, ranking sempre foi uma coisa que chamou minha atenção no meu processo de decisão final e como eu faço o meu major em business finance, a Kelly tem um ranking muito bom e isso me chamou atenção assim na hora só que não é só pelo ranking também que você tem que fazer a sua escolha então para me ajudar a ter certeza da minha escolha eu entrei em contato com alunos que já estavam aqui e eles me contaram a experiência deles falaram que todo mundo no meu campus é super amigável super assim preocupado com o seu bem-estar e eu vi as fotos e eu falei é realmente esse lugar que eu quero tem a parte acadêmica que busco esse curso de excelência e isso não é só para a Kelly mas é para todos os campos da faculdade então eu vi que tinha a parte acadêmica forte que é o que eu queria de um currículo indiano-university e ao mesmo tempo a parte social a parte de adaptação e aí realmente eu percebi que era a minha primeira escolha que era o lugar que eu queria estar e foi aí que eu fiz a minha decisão final bom gente mais alguma pergunta pode me mandar aí bom não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat então gente como eu disse anteriormente qualquer outra dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato comigo por e-mail mensagem ou instagram a qualquer hora que eu vou responder vocês aí o mais rápido que eu puder e mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês que terem ouvido aqui um pouquinho da minha experiência em Indiana University do Bloomington e eu espero recebê-los aqui na Hoosier Family espero receber e ver vocês todos aqui em Indiana University e que vocês encontrem aí a sua faculdade de decoração e também tenham uma experiência incrível e é isso go Hoosiers welcome to the Hoosier Family guys